Tu, caliente, vamos viajar, vamos, piorar, peraquias, é para o mundo espiáneco, posso, solta, estamos a ouvir guitarras mexicanas, portanto, para onde iremos hoje? Vamos para a rebolera, eu vou, estive, 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 por acaso já estiveste, pois é, neste dia estávamos em 1695 e morria na Ciudad de México, Cidade do México, Cidade do México, muito perto da Mexicana, ali na Praça de Londres, batizado mesmo em frente, graças a Deus, morreu aos 46 anos, a pessoa que nos ouve falar hoje, lá no México, e não foi com uma navalhada no meio dos olhos, no século XVII ainda não se dava navalhadas mesmo. Ah, então se foi no século XVII foi de velho, morreu. Claro, foi uma senhora, falámos da incrível, vão adorar esta mulher, escritora mexicana, mexicana aqui estou a inventar um bocadinho, não é, não tinha se calhar essa noção ainda, Juana Inês de la Cruz, vamos saber quem foi ela, Inês de Asbarra e Ramírez de Santillana, O espanhol, os portugueses também têm apelidos giros, mas ninguém bate espanhol, Inês de Asbarra e Ramírez de Santillana. É bom. Ramírez? Ramírez de Santillana, que era pela mãe, vá, exatamente, os espanhóis, nós sabemos todos isso, não é, usam os apelidos ao contrário dos portugueses, primeiro o apelido do pai e a seguir o apelido da mãe, era uma tradição, sim, portanto, quando viso um nome espanhol completo, sabes que o apelido da pessoa é o primeiro, logo que aparece. Portugal também teve essa tradição, é importante dizer, durante muito tempo, sobretudo nas famílias aristocráticas, que depois foi-se perdendo e hoje em dia, como sabemos, o último apelido é, nem sei até se é obrigatório para o pai, já não é obrigatório. Não é. Bom, isto não interessa nada, eu disse aqui no México, ela nasceu em 1648, no México, que lá à altura se chamava Nova Espanha, por isso é que eu estava aqui mexicana, mexicana, mexicana e minha avó. Era uma nova espanhola. Uma nova espanhola. Uma nova espanhola. Está ali qual é? Oh meu Deus. Porque o México, esta zona, a Nova Espanha, era uma colónia da velha Espanha. Era uma espécie de número de revista, não é? Eu sou a Espanha Antiga, eu sou a Espanha Moderna. Até me dá uma tontira, com ter o riso, não vos dá assim umas tontas. Dá, dá, dá. Olha, as drogas novas, dos aqueles balões que a gente agora anda a fazer nas festas. As gente. Balões da capa doce, a gente das pessoas, seres humanos. É, claro. Siga o seu caminho. Ela era filha ilegítima, ou como eu costumo dizer, da mão esquerda. É verdade. De um nobre espanhol e de uma crioula rica. Eu vou explicar o que é uma crioula, porque é muito diferente no mundo hispânico e em Portugal. Claro, estamos a falar de pessoas das colónias, de Portugal e Espanha no Novo Mundo, nas Américas, e têm sentidos completamente diferentes. Portanto, em Espanha, uma crioula era, portanto, nas colónias espanholas, era alguém que descendia exclusivamente de espanhóis, mas que já tinha nascido na América. Estão a seguir? Certo, claro. Por oposição aos peninsulares, que era como eles chamavam às pessoas que nasceram ainda em Espanha, e aos indígenas, que era como se chamava às pessoas que já estavam lá antes de chegarem os espanhóis. Portanto, era um sinal de distinção em relação aos indígenas, não é? Já era ser descendente exclusivamente de espanhóis. Em português, isto tem um significado muito, muito diferente. Era como se chamava aos negros, aos escravos, que também já tinham nascido no Brasil. Portanto, esse sentido de ter nascido lá era igual, mas na colónia portuguesa Brasil era usado para os negros e nas colónias espanholas para os brancos, para os espanhóis. Bom, ela não teve contacto nenhum com o pai. Estavam sempre afastados, um metro de distância. Estavam, exatamente. Era a distância de segurança. Cá tinha aqueles, as vermes, não é as vermes, os germes e não sei o quê. Sim, era germofóbica. Isso. Estou de sujo, homem. Não, mas ela cresceu na casa, cresceu portanto feliz, teve uma infância feliz na casa dos avós maternos, era uma gente com bastante dinheiro e isso ajuda sempre. Por exemplo, as crianças fogem instintivamente para os avós terem mais dinheiro. Não sei se já falaram. Claro, claro. Porque os outros meios podem ir almoçar à casa da Condessa. Outra sanduíche da Toma, que bom. Rissóis. Que escandalão. Estou a brincar, até é mentira. É quase sempre o contrário. As crianças odeiam brinquedos caros, já talvez me percebeu isso. Sim, é mais panelas e colheres de pau. É uma bocadia qualquer. Um maço de tabaco vazio. Nas casas dos avós ordinários. Nas casas dos avós ordinários. Nas avós ordinários. Nem posso ir hoje dormir a casa dos avós ordinários. Claro, é mais fixe. Está a dar umas dores de cabeça. Bom, então ela cresceu entre os muitos livros da Biblioteca do Avô. É muito culto e adorava ler. E é aí ainda muito miúda que ela se vai revelar um verdadeiro prodígio. Ela aprende a ler sozinha com apenas três anos. E depois não para ali na Biblioteca do Avô. Vai aprender latim, grego, uma língua azteca, das línguas originais que se falavam ali na América. Antes da América se chamar América. E até vai começar a ensinar outras crianças. Fascinante, não é? Autodidata profunda. E depois acha aquilo tudo incrível, o que vai aprendendo. E ensina as outras crianças e vai dizer assim. Olha, aprendi uma coisa tão gira. Olha. Filhas, senta-te aí. Viam ser as filhas das criadas. Não tinha outra hipótese, não ficaram a ouvir a menina e neles. Estes puxaram-lhe as coisas pela cabeça abaixo. Estou a brincar. Parem. Isto tudo antes que ela entrar na adolescência. Ora, se isto já era raro para uma rapariga no século XVII, ainda mais raro foi este pedido que ela fez à mãe. Quando ela começa a crescer, tem o sonho de ir para a universidade na cidade do México. Mas a mãe era completamente vedada, proibida às mulheres. Nem sequer passar à porta, se calhar era permitido. E ela teve uma ideia e disse assim à mãe. Faz um bigode. Sim, ela propôs isso à mãe. A dizer, visto-me de homem, eles pensam que eu sou um rapaz. Coitadinho. Isto é mesmo triste estas histórias. Bem, já passou tanto tempo. Século XVII. Já não bate tanto, claro. A mãe não deixa que larga, diz a menina está parva, ainda lhe dá uma coça daquelas criá-bichos. Bom, então ela vai seguir a sua formação absolutamente sozinha, através dos livros, lendo sempre, 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 sempre muito. E depois, graças aos contactos da família, vai ganhando fama. Claro, isto era o meio aristocrático nas colónias. Era uma coisa relativamente fechada. Uma bolha. Não era como no resto do mundo. Não era tudo. Mas aqui era mesmo uma bolha. Bom, e com os contactos da família, ela vai conseguir um lugar de... Lady in Waiting, Aya, na corte, do vice-rei e da mulher. E torna-se protegida do vice-rei e da mulher. De tudo a mulher que vê nela uma... Quase reconhece essa ideia de o de facto nós, as mulheres, se tivéssemos outras hipóteses, não tínhamos esta vida que eu tenho de não fazer rigorosamente nada. Nunca abri uma porta. Nunca li um livro. Nunca fiz rigorosamente nada. E ela tem 17 anos, já está na corte do vice-rei e ganha muita fama de uma mulher muito culta. Também escrevia poemas, era poetisa. E o vice-rei faz-lhe uma espécie de um teste. Convida-te os maiores intelectuais da colónia para um jantar e diz assim, ponham-na à prova. Então ela fica horas durante aquele jantar a fazerem-lhe questões. E eles ficam todos de um queixo aberto porque Inês sabe todas as coisas. Era a Siri da altura. Era um bocado em Siri. E é se calhar daquelas de... Well, actually... Como é que se tira novas de não sei o quê. Lá está lá o sexismo já aqui a falar porque não consigo tirar. Do meu corpo. É estrutural. É estrutural. Eu cresci no patriarcal. Estás em desconstrução. Exatamente. Ela vai recebendo muitas propostas de casamento. Não é? Era um ótimo partido. Filha de uma família com dinheiro e tudo. Ela rejeita tudo. E então vai seguir a sua vocação religiosa. Ela vai ser freira. Mas ela vai ser freira e ela escreve isso. Ela deixa diários muito grandes para poder estudar sem ninguém chatear. Sem nenhum homem. Claro. Para ser freira também era para não me chatearem mais a cabeça. Quantas vezes já pensámos de ser budistas? Aquela coisa do tenho que entregar não sei o quê. Hoje em dia não temos tantos prazos. Mas tenho que entregar não sei o quê. Seja na faculdade, seja no emprego. E pensar. Vou para o Tibete viver sete anos. E quando você está assim. Ai, nem me lembrei mais. E não ter que pensar na roupa. Eu pensei que era tipo. Vou para o Tibete para ninguém me chatear. Faço o trabalho todo. E depois volto quando estiver feito assim. Sim, sete anos. Levei sete anos. Qualquer quem vai para um cyber café. Faz um trabalho. Mas vai para o Tibete. Ninguém fica no Tibete menos de sete anos. Não, já. Brad Pitt. Brad Pitt nos ensinou isso. Bom, e então lá vai ela estudar sem distrações. E é aqui que ela vai acrescentar o nome Ruana ao seu nome. Ruana Inês de La Cruz. Era o nome dela. Quando se vai para um convento muda-se de nome. Ela vai juntar lá na sua parte do convento. Uma biblioteca de quase 4 mil livros. Muito extraordinária para esta altura. Se falar coisas que vinham de Espanha. Que ela mandava vir por a Amazônia. A Amazônia. O U.S. O U.S. O U.S. Pronto. E tudo o que ela vai escrevendo vai sendo publicado com muito sucesso em Espanha. Com a ajuda do vice-rei. Que vai publicando estas notas. Estes pensamentos de Ruana Inês. Coisas muito polémicas. Mas nada mais polémica do que a sua ideia. Do que a sua opinião sobre a educação. Ser um direito das mulheres. Estamos no século XVII. Eu volto a dizer isso. Um direito absoluto. E sobretudo a importância das mulheres ocuparem o espaço público. De serem juízes. De serem médicos. De serem advogados. Estamos no século XVII. Quando esta mulher escreve isto. Sobretudo. Ela falava que haver mulheres em lugares de destaque intelectual. Para servir de exemplo para outras mulheres poderem também aspirar a este lugar. Dizia ela. Escreveu ela. Uma mulher é perfeitamente capaz de filosofar enquanto cozinha o jantar. Estamos no século XVII. Ora isto não caiu nada bem como imaginam. E ela foi sendo calada. Ou tentaram. A igreja. A igreja muito a calar. E ela era um membro do clero. Não é? Exato. Parece-lhe que confiscaram os livros todos. Tiraram-lhe as coisas todas. E ela não parou quando pôde e quando a conseguiam ouvir. Muito com a ajuda também do vice-rei. Escrever. A verdade é que se perdeu quase tudo. Quase tudo o que ela escreveu. Ou grande parte das coisas que ela escreveu. Ela acaba por morrer de peste. Porque continuou sempre a ajudar outras freiras que tinham... Houve ali um surto muito grande. E ela não desistiu. E portanto acabou por apanhar a peste. E morreu. O que ela ficou? O que ficou das suas obras? Ela desaparece assim da conversa de todos os dias no México. Até que chegamos ao século XX. E vai ser, sobretudo graças ao Nobel mexicano, o Otávio Paz. O grande poeta Otávio Paz. Que vai ressurgir e dizer assim. Temos aqui esta mulher incrível que escreveu estas coisas no século XVII. E depois isto vai apanhar a Frida Kahlo. Há quem acredite. Há a Juana Inês. O uso das sobrancelhas. Numa alusão àquela história de tentar entrar na universidade. Portanto vai se tornar assim um símbolo também desta revolução. Desculpa. Como assim o uso das sobrancelhas? Aquelas sobrancelhas sem as arranjar. Ah, mas a Frida? Sim, sim. Ah, ok. Pensava que era ela. Que era uma trance. A Frida até se inspirava. Inspirou-se nesta ideia da Juana Inês. Ela hoje é uma verdadeira heroína nacional no México. É considerada a primeira poetisa americana. E é um símbolo claro do feminismo. Um pouco por todo o mundo. Claro, para as pessoas que queiram saber. É hoje uma personagem de uma série. Que chama-se Juana Inês. Que era Netflix, que é como vocês gostam de perceber estas coisas. Já está. Eu não sei. Infelizmente estou a proibir de ver esta série. Porque usava a password da minha amiga Cláudia. E agora já não a tenho. Juana Inês de la Cruz. Morreu faz hoje. Ah, sério. Que miserabilidade. 328 anos. Uau. Agora estou a perceber aqui. Agora estou a perceber aqui.